Quando nossa paixão Terminou Te procurei em uma flor Mas você não estava lá Não encontrei o nosso amor Então fui olhar o céu Te procurar entre os planetas Muitas estrelas encontrei Mas não tinham a sua beleza Resolvi te procurar Dentro do meu coração Foi então que descobri Minha paixão Volta meu amor Volta por favor Já não sei mais o que fazer Com essa dor Volta meu amor Volta por favor Que esse amor é bonito demais Pra esquecer Música Música Resolvi te procurar Dentro do meu coração Foi então que descobri Minha paixão Volta meu amor Volta por favor Já não sei mais o que fazer Com essa dor Volta meu amor Volta meu amor Volta por favor Que esse amor é bonito demais Pra esquecer Que esse amor é bonito demais Pra esquecer Que esse amor é bonito demais Pra esquecer Que esse amor é bonito demais Que esse amor é bonito demais Obrigado.